E aí, DJ Gui da ZO, tá vagabundo meme, hein cachorro? Hoje o putocinho nessa madruga promete Ae, mulher, eu tô boladão, ae, mulher, eu tô boladão Você quer fuder na cama, não quer fuder no coxão Se tu não quer, passa bem que tá vindo outro pro ser doido E tu não quer, passa bem que tá vindo outro pro ser doido E aí, DJ Gui da ZO, tá vagabundo meme, hein cachorro? Hoje o putocinho nessa madruga promete Hoje o putocinho nessa madruga promete Hoje o putocinho nessa madruga promete Match, match, é fuck you, fuck you Ae, mulher, eu tô boladão Ae, mulher, eu tô boladão Você quer poder na cama, não quer poder no coxate Se tu não quer, passa bem que tá vindo do tubo, você oide E quem não quer, passa bem que tá vindo do tubo, você oide E quem não quer, passa bem que tá vindo do tubo, você oide E aí, DJ Guida Tchau, tchau Tchau, tchau